Dia de Luz Barco e luz, dias tão azuis Volta do mar, desmaia o sol E o barquinho a deslizar e a vontade de cantar Céu tão azul, ilhas do sul E um barquinho, um coração deslizando na canção Tudo isso é paz, tudo isso traz Uma calma de verão e então O barquinho vai, a tardinha cai O barquinho ia, a tardinha caidom E na paz, tudo isso tchau O barquinho ia, a tardinha cai Dia de luz, festa do sol e um barquinho a deslizar No macio azul do mar Tudo é verão, amor se faz num barquinho pelo mar que desliza sem parar Sem intenção nossa canção vai saindo deste mar e o sol Vejo barco e luz, dias tão azuis Volta do mar, desmaia o sol e o barquinho a deslizar e a vontade de cantar Céu tão azul, ilhas do sol e o barquinho um coração deslizando na canção Tudo isso é paz, tudo isso traz uma calma de verão e então O barquinho vai, a tardinha cai O barquinho vai, a tardinha cai